Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo O serviço hoje, galera, vai ser uma mega operação Vai ser com duas escavadeiras Essa daqui é do Iago, aquela lá é a minha Olha o homem aqui, ó E aí, gente, tudo cheio e bacanizado? Isso aí O serviço aqui, galera, vai ser Feito uma tubulação De 2,10m de boca Aqui vocês estão vendo, ó Uma vala, bom, já virou um rio já quase Esse aqui é um aterro Do outro lado também é um aterro O que acontece? Quando chove muito E aqui tem outra tubulação Que também sai no rio Não tá vencendo quando chove muito Aí o que acontece? O nível da água tá represando muito E tá alagando as áreas de arroz Então daí vai ser colocado Mais essa tubulação aqui Precisamente aqui uns 8m, 10m de fundura Vai precisar deixar aqui Um prator aqui pro caminhão poder encostar É isso aí Aproveita aí, galera, vai lá no canal do Iago Máquinas Fala aí, veio pelo Wagner E é nóis Já deixa o like Inscreva-se no canal É isso aí Bora, bora Vamos pôr a máquina pra girar, galera Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau